Olá, meus fúditos! Eu sou o Max Gui e tá de volta o seu rei! Pessoal, hoje nós vamos reagir a um rap de um canal que eu acho que é a primeira vez que eu trago aqui. Henrique Mendoza. Eu acho que eu nunca trouxe ele aqui antes, mas eu posso estar com a Minesa, né? E dessa vez é uma música inspirada em um dos meus personagens preferidos do jogo RONKAI STAR WILETS, o Dan Reng. Eu vou falar um pouquinho sobre o Dan Reng no final do vídeo, mas por hora vamos começar logo esse vídeo, porque a bateria da minha câmera tá na metade e eu quero comer alguma coisa, porque eu tô com uma fome do cão. Play! Nossa, a animação tá bonita. A música tá bem calma. Nossa, tá muito bonita a animação. As linhagens que moldaram o meu ser e quem sou eu é o destino, o fascínio, o que me leva até o céu. Ouço surgir das ondas, como se chama sem meu nome tão profundo, que eu me jogar nesse mar. Já não me sinto tão sozinho, pois a fome desça. Caralho! O cara é bom, hein? É, olha, se chama sem ter falso. É, eu me sinto tão mais claro. É, eu me sinto tão passos. É, eu me sinto tão rápido, que euểnho e sem ter falso. Eu me sinto tão rápido, eu me sinto tão rápido. Cacete, o maluco é muito bom! Me vejo ou um dragão partindo o mar Cacimba! Mano do céu, o que? A dor passada como um instrumento Para me forjar no fogo Já ouvi tantos planetas gritarem E eu já vi tantos heróis falharem No trapilho fui as estrelas Destituído meu antigo ser Vou encontrar meu lugar Expresso irá me levar Onde não pude ir E eu sei que nunca mereci o que te vi Mas quando eu te vi Tudo clareou O maluco está falando mandarim O maluco eu tenho cara de chinês para falar mandarim? Pelo menos coloca numa legenda Eu estou vendo que eu vou ter que legendar isso aí E meu sangue sentou uma chama É E através dessa forma Eu nasci Cantando todo o poder Em mim Vejo ou um dragão partindo o mar Partindo o mar Ah, isso tá muito bom! Mas, meu amigo, o que foi isso? Mano, eu não esperava algo tão bom assim. Vai se derrar o cara, é muito bom. Como eu nunca ouvi falar desse canal antes, eu vou me inscrever agora. A animação, a letra tava... O Dan Heng é um dos meus personagens preferidos do jogo, principalmente quando ele tá nessa forma de Homem-Dragão, embebedor lunar, não sei o nome. Cara, quando ele tá nessa forma, ele é ridiculamente forte. O Dan desse maluco é monstruoso. Sem falar muito desvanecê, é lindo, hein? E o Dan Heng, ele tem uma história um tanto trágica, porque de onde ele... Ah, eu não vou conseguir lembrar de tudo. Mas, basicamente, a raça dele, depois que eles morrem, eles reencarnam. E aí, a vida passada dele, o Dan Feng, cometeu um crime muito grave e foi sentenciado à morte. Mesmo quando ele reencargou, como o Dan Heng, lembra? Dan Feng é o antigo, Dan Heng é o atual. Ele ainda era permitado pelos crimes do seu antecessor. Quando ele reencargou, ele foi torturado, sei lá, é muita coisa pra eu lembrar de uma vez. Não sei por quanto tempo ele foi preso e ficou sendo torturado, mas depois disso, ele foi exilado de... Ai, eu ainda não decorei os nomes dos lugares. De onde ele morava? E aí, né, viajando sem uma, ele encontrou a Rumi Kiko e entrou pro Expresso, pro Expresso Estelar. E bom, eu vou parar de falar da história dele por aqui, porque, né, vai que você quer conhecer o jogo. Rumi K. Star Wars. Eu recomendo muito, o jogo é muito bom. E bom, meus súbditos, esse aqui é o final de mais um vídeo. Vocês já sabem, né? Se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem aí embaixo que eu vou ativar o vídeo com todo mundo. Ative o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos. E comentem aí embaixo outros vídeos que vocês querem que eu reaja ou o tipo de vídeo diferente que vocês querem que eu faça. E me sigam nas minhas redes sociais. Se quiser, eu posso até trazer uma gameplay de ROM que aí está o Iron pra vocês. O seu rei vai ficando por aqui. Tchau. Falou. O seu rei vai ficando por aqui.